Música Tem que esperar o já, tem que esperar o já Tá aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat Sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje a gente montou aqui meio que um Um PVPzinho pra dar uma Uma acelerada no coração de vocês Então vai ser 8 trutos contra 2 Caralho, vocês estão jogando no server aqui um tempão já Então é isso daí, vamos lá 3, 2, 1 Valendo Vamos lá Prat Matei um já Matei os dois Ah, que engraçado Ah, eu tava de sniper Ah, mas eles também puxam que eu tava de sniper Bom, é, eles estavam de M4 né, então foi justo Então é isso aí galera Foi um vídeo muito rápido, deu pra acelerar um pouquinho em relação a vocês Só pra dar um Um, como é que eu ia dizer Dá uma motivação pra vocês entrarem aí então e zoar com a gente Então é isso daí, valeu Falou Quer falar alguma coisa aí trutos Foi fácil Teste daí, valeu Falou Fomos e foi E aí fomos Não Um, tá Association E aí E aí